Fala galera do Vivendo no Litoral Sul SP, tudo bom com vocês? Hoje é um domingo, dia 6 de novembro de 2022, andando de bike e vendo o movimento aqui na nossa querida Mongaguá. Um dia bonito, pela manhã um sol, bastante sol e agora um pouco nublado, mas continua bacana, um domingo que dá para se aproveitar. Aqui os quiosques não estão cheios, mas as expectativas é para a semana que vem que tem o feriado do dia 15 de novembro, um feriado prolongado. Sempre agradecendo a vocês pelos 335 inscritos no Youtube e 2700 inscritos no Instagram. Muito obrigado a vocês, pessoal aqui nos quiosques, maré bem alta, vocês podem ver aqui, está encostando no muro já. A maré, aqui na nossa querida Mongaguá. É isso aí pessoal, mais um vídeo do nosso Vivendo no Litoral Sul SP, agradecendo por tudo. Mais um passeio de bicicleta pela Orla. Valeu galera, ótima semana a todos, um bom domingo se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos.